Eu sou dessa linda festa, né, da revista em chique, que bom, uma diva, né, a Bram, 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 isso, nossa, isso, né, Bram. Boa noite, você e do seu trabalho? Boa noite. Então, eu sou da área da estética, venho da área da estética, né, trabalho, sou eu, porque eu tenho uma estética especializada, os únicos do Rio Grande do Sul, com métodos que eles estão envolvidos, a área da intraderba pressurizada do Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, né, e a gente está expandindo ali no Brasil. Isso também faz o pessoal de encontrar pela vida. Então, temos o Instagram, que é a Roma Transpinoza Oficial, e também o Instagram, que é a Transpinoza Oficial, e os Transpinoza Arcade. E como é que dá uma pena que ele ia dar premiação para hoje? É muito gratificante o conhecimento de um trabalho de muitos anos, um trabalho feito com muito amor, muito carinho, com conectidade, né, e muita clareza, e focado muito em resultados, e também trazendo aí os nossos clientes e pacientes sempre em primeiro lugar. E também, que tem uma expansativa maravilhosa, né, e muita coisa por aí.